Foda-se por tu... Caralho, Miguel, tu atacaste-me o é, meu! Tiraste-me 24 em 3, porquê? Cuidado no meio, cuidado no meio, cuidado no meio! Ô cabrãozote! Estão mortos! Ai Jesus! Nós temos a bomba de Almeida! Deploy, entras bem! Eles estão aqui no... Imagina que eu estou a forçá-los para eles vip a este lado! Não! Não, não me vás volta para trás! Estão a vir para cá! Merda, estão no Toxic! Toxic on, on para o xin B! Não, não me caio! No xin no xin no xin! Ah, tu não estava no xin! Eu pensava que era tu que estavas no xin! Mas era o xin! Estava no xin. Está na fã? Olha para a smoke! Um top de eagle! F***, é essa? Ele dizia aí! LOL, putz, que merda! Mas será? Putz, tu ganhas mesmo um top de eagle, tudo isto! De eagle! Não! Mas só se dá capa, putz. Estás bem, mas f***! Tão no meio. Tão no meio. Tá moranho. O gordo voce a ti para já, vai? O que vai fazer? Vai apesar de ir. Vem para já, vai lá. Vai lá! Criação. Criação. Como é que eles estavam nas ventas? Os gachos são uma merda. Ajuda, ajuda rápido. Como é que tu os deixaste ir para as ventas, Miguel? A sério, eu estava a jogar dentro das ventas e tu deixaste ir para os shakers. Eu não deixei ninguém ir para nada, eu estou perdido. Eles mocaram-me tudo e o que estava comigo morreu porque era ninguém. O que você não faz, isso é ruim. Putz, tu não tens que deixar os gachos passarem para os shakers, joga no shakers. É o telefone fixo, mano. Mais um, mais um. Vou dar mole lá. O que? O que você disse a minha chất. Não, vai ficar a sua vez, mano. E lá fora da minha chất. O que o diabo? O diabo? O diabo? O diabo não acredito. Por que está em cima? Está em cima, desculpa. Tranquilo, eu vou rodar para lá, se calhar. Eu muito menos. Cuidado, mano. Estão no forklip. O gajo é uma merda. O gajo é uma merda. É por isso que eu vejo aquele comandante. Porque eu acho que ele está no site. Está no site, caralho, gordo de merda. É que este aqui está ali a picar. Vais poder tentar vir pelas costas. Ok. Estou a vindo que é o próprio é o meu. Se eu estiver para vindo. Ah, está. Está lá quase. Que ótimo. O que? O que? O que? Os meus fios vão lá para a City, puto. Está merda de StarCraft, mano. O que? Está no niddel. Poda-se ele. Poda-se ele logo, valeu. Poda-se ele. Poda-se ele. Foda-se por tu. Caralho Miguel, eu estou a atacar de Moe, meu. Eu estou a atacar de Moe Meu, Porquê? Puta de retardado Foda-se Puta, tu és muito mau Caralho, te foda, 24 e 3 Foda-se, tens alguma coisa que estás a me atacar, caralho? Eu estou a tirar tipo 80 em 3 O que é que tu queres? Porquê que me atacaste, caralho? Estão no toxic Oh puto, não quero saber, não devias teres parado pela smoke enquanto eu estava a puxar A bomba foi lançada Vai ser B, puto, eles rodaram-me para trás Vai ser B, eu já estou no B, eu já estou no B, eu já estou no B Eu já estou no B Puta de caldo, filho da puta deste merdinha Puta de caldo, filho da puta deste merdinha Então dá-se a W no site Tá-se a W no site Estou-se a W no site, já Puta, o gajo está low, o gajo está low Oh meu Deus Que burroçoso 432 Minutos 432, porquê que o mem 4 teria vindo de 432? Caralho, sai na frente F***ing kid, é serio, quem é que estava a matar blocker? Ou Javate? Ovo de caldo tem puxa aqui Tô até o merdinho A opção de um ataque, tem vai close A lá de esquerda, faz a shore Eu ainda queria combinar F***ing kid, está meu forte clipe, caralho Basta f***ing kid Matem o gajo do forte clipe C***ing kid Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Pfff Deu 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 Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco WHAAAAAT DEFUK Eu vou atacar Olha, esse cara vai voar um TEP Se você se diga, oh meu deus Vou me dar uma faca, porque vou cobrar uma dessas Estou assim que saímos cada uma É que o capa este tem Vá, deixa eu jogar cá Pode, quem já tem 3 anos Retarda Ah, conchites Olha, olha, diz-lhe assim Olha para o teu score, mano 8-4-17 O que é que é que é que é que é a nossa vida Eu sou um vinte Deixar um bocado no que é que é a nossa vida Porque, pá, só pra estar aqui Não tem futuro, mas dá uma experiência Que é 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 seu Olha que burro esquerdo, pá Ah, porque o gás tá tão louco Não faz essa merda, amiga Ah, porque eu aconselho Eu, por que o gás tá tão louco Ah, porque eu aconselho Ar�Вá Arum 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 Ativando a bomb Não ando para ir a chorar O Miguel afirma que não ouviu o cabeça Está um descorte no beira Vamos escutar no beira Estou aqui O gajo do zinho mandou-me uma nuca Estou a 50 Não é a 50 Está já morto Não Estás a quanto? Passei Dá-me a liga ali, pega-me isso E está aí uma P650 também O gajo já está a ser O gajo está a clear Merda, eu gasto a boa da louca Estão no even boa do tipo Tu gastas a 2, caralho Entendo O CT não estava pu** Não consegui fazer nada Colo a capa Já tenho uma capa O pior é que te deu estúpido Não foste não Não é deriva Até foi o... Olha a mina que está mais linda Estou a azula pu** Deve ser a smurf do Scream só on-stabbing vocês Que que é esta merda? Puto eu não mato ninguém curto Puto vamos a foder este jogo de merda O mato seria uma merda Eu não fui da puta que tinha muita lébia mas Senão eu vou a dois tetos Senão eu não fui morrer de novo a um tetos LoL